E não se esqueça, somos estrelas a caminho de um novo sol Um novo sol, e não se esqueça, somos estrelas a caminho de um novo sol Um novo sol, e amanhã, vamos ver onde acordamos amanhã E só me veja, como um garoto que busca aquilo que almeja E sem problemas, a vida não faz sentido se for só problemas Seremos crianças, jovens demais, adultos demais E sábios o suficiente pra nascer de novo E não se esqueça, somos estrelas a caminho de um novo sol Um novo sol E amar, 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 amar e só Amar e só E amar, 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 amar Amar e só E amar e só Legenda Adriana Zanotto